Música Fala galera, beleza? Fica aqui trazendo mais um vídeo Bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui novamente Trazendo algumas Brokes aí, Brokes em Shinies Eu vi que o pessoal está me pedindo muito Fica atrás de vídeos de Broke, tanto for sketching ou Broke de Shinies Então eu estarei trazendo aí pra vocês Galera, quero avisar também a todos Quem estiver vendo esse vídeo, dá uma passadinha no canal Estou fazendo live aqui no canal do Youtube, beleza? Então dá aquela passadinha aí entre umas 7 horas da noite É um horário que eu estou querendo fazer A partir das 7, 8 ou 9 horas vai estar tendo live E a live vai ser em torno de 2 a 3 horas Dependendo assim, pode ser até que chegue de 4 a 5 horas Pra poder estar correndo aqui com os vídeos Fazendo edições em seguida E não atrasar o vídeo no canal Lembrando que vídeo no canal todos os dias A partir da meio dia Então galera, se inscreva aí Ative o sino E, né, se já estão ligados Deixa aquele gostei aí Que isso ajuda muito Ajuda muito na divulgação Tá ligado? Então cara, muito obrigado mesmo a todos aí Que estão se inscrevendo no canal Já estamos quase chegando a 7k E 500, cara Valeu mesmo de coração, galera Então é isso aí Fica com o vídeo E valeu! Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera, o vídeo foi esse Muito obrigado mesmo a todos que assistiram até aqui Se você assistiu até aqui E até o próximo vídeo Fui E aí